O governo pretende aplicar 1 bilhão e 300 milhões de reais em programas sociais e ambientais ligados à usina hidrelétrica Santo Antônio em Rondônia. Foi o que disse hoje a presidenta Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta. A usina de Santo Antônio, quando ficar pronta, vai produzir energia para milhões de pessoas. Quando uma obra desse tamanho é feita, a economia toda se movimenta naquela região. A indústria se instala, empregos são criados, o comércio cresce, aparecem novas oportunidades. Uma coisa vai puxando a outra. E quando a obra estiver pronta, o estado de Rondônia e o município de Porto Velho vão aumentar sua regadação por causa do pagamento dos royalties pelo uso da água. Poderão, com isso, fazer mais investimentos em benefício da população, ampliando, por exemplo, os serviços de saúde, a oferta de educação de qualidade. Além disso, há investimentos em programas ambientais e sociais da ordem de 1 bilhão e mais de 300 milhões de reais, que estão associados diretamente à construção da usina de Santo Antônio. A usina Santo Antônio começou a ser construída em setembro de 2008 e deve entrar em funcionamento em dezembro deste ano. No programa, a presidenta Dilma também destacou que quase 90% da energia elétrica gerada no Brasil vem de fontes não poluentes.